Estou me matando de tanto trabalhar Há 30 anos o fim do expediente era o fim do expediente O fim do expediente hoje eu levo o pequeno escritório chamado celular pra casa Onde sou alcançável pelo chefe O meu celular vai comigo para a cama, onde o chefe está do meu lado na cama Podendo mandar mensagens, amanhã faremos reunião a tal hora E eu já interrompo meu descanso, ok, ok, né Ou seja, a todo momento eu tenho que aumentar as horas de trabalho E esse aumento está exponencial nos últimos anos Com isso a falta de foco, um cansaço, um esvaziamento sentido Tornando o trabalho hoje menos penoso fisicamente E muito mais penoso mentalmente No passado os trabalhos eram mais penosos fisicamente E significava que havia menos estresse Porque os hormônios e todos os estimulantes se perdiam na atividade física O trabalho hoje é muito estressante mentalmente E multiplica as doenças mentais no século XXI Estamos submetidos a uma pressão muito grande Se eu dissesse estou me matando por causa do crack ou da cachaça Todos estranhariam Mas estou me matando de tanto trabalhar Estou me matando de tanto trabalhar Me leva a uma concepção de trabalho Em que eu preciso insistir que nós trabalharemos Três quintos da vida E se o trabalho é um inferno Estou assumindo que a minha vida será Na maioria absoluta do tempo Um inferno Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha Há um problema muito grave a resolver Tal como os senhores eu também fico cansado Mas aprendi há alguns anos Que uma das chaves da felicidade do trabalho É viver o momento que eu estou Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente Eu estou nele E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o rio E de lá vão me pegar de carro Atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói Onde estarei para a próxima palestra E de lá eu tenho que sair correndo Se eu começar assim Eu vou conseguir de forma fabulosa Tornar este momento Um momento ansioso E o próximo também E só serei libertado deste círculo pela morte Então onde eu estou, eu estou Não cedam a isso Insistam no aproveitamento O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não Isso é uma pessoa também obcecada Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo Quando leiam Quando estiverem relaxando, relaxem Quando estiverem comendo, comam Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando Façam-nos Não estejam em outro lugar Quando dormirem, durmam É isso Foco Capacidade de resistir A um mundo em que tudo está fora de foco Um mundo em que tudo está sendo feito Ao mesmo tempo Permanentemente Tchau Entretenimento Tchau Ele